Boa tarde meus queridos irmãos, é uma alegria que estamos aqui para viver a tarde da misericórdia A tarde da misericórdia tem sido uma grande bênção para nós, a cada dia, a cada momento que nós vamos vivendo Quantos testemunhos eu já recebi, quantas partilhas de graças que são recebidas pela graça de rezar o texto da misericórdia E a tarde da misericórdia, nós temos uma programação, nós iniciamos com o texto da misericórdia, o ofício de Nossa Senhora, o texto mariano E nós vamos viver isso, esses dias, nós vamos clamar juntos a misericórdia de Deus Queria pedir a você que não esquecesse de dar o seu like, é muito importante o seu like nesse primeiro momento Porque quando você dá o like, essa transmissão vai mais longe e alcança mais pessoas para experimentar a misericórdia de Deus Então nós vamos juntos agora, rezar o texto da misericórdia, nós vamos clamar a manifestação do amor de Deus por nós Nós vamos clamar a misericórdia, por isso nós estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Então vamos cantar, vamos nos colocar na presença da imagem de Jesus misericordioso E pedir a força da tua graça, a força do teu amor sobre nós Cantemos Senhor Pela tua paixão No abandono da cruz No abandono da cruz Tem piedade de nós Tem piedade de nós Em casa cante Cante a Jesus misericordioso Jesus pelo sangue jorrado do teu coração Pelo teu sacrifício Pelo teu sacrifício Misericórdia Misericórdia Deus santo Deus forte Deus forte Deus imortal E de poder Nós te adoramos Sim Senhor, nós nos unimos a ti Nós te adoramos Nós te bendizemos, te louvamos Te bendizemos Te glorificamos Te glorificamos Ó Senhor Deus Pai Deus Pai vos ofertamos Cantamos Deus Pai vos ofertamos O corpo e o sangue O corpo e o sangue De Cristo Sua alma E sua divindade Em expiação Dos nossos pecados Enchenda suas mãos pra Jesus misericordioso e cante Deus Santo Deus forte Deus forte Deus imortal E de poder Nós te adoramos Nós te adoramos Te bendizemos Te bendizemos Te glorificamos Ó Senhor Coloque a sua intenção no chat Vá colocando as suas preces Vá colocando porque nós vamos rezar o texto da misericórdia Suplicando a misericórdia do Pai sobre nós Sobre a humanidade Coloque agora a sua intenção Nós colocamos as famílias Os jovens Os pobres Os necessitados A humanidade Nós pedimos o fim da pandemia Nós pedimos a conversão dos pecadores Nós suplicamos misericórdia ao Senhor Por todos os enfermos Por todas as pessoas que nos pedem oração Sim Senhor Jesus Tu que és rico em misericórdia Visita agora a humanidade Que sofre Que sofre por causa do pecado Vem Senhor Jesus E nos liberta De todos os pecados Vem com a tua misericórdia E perdoa Os nossos pecados E nós cantamos Enquanto você coloca a sua intenção no chat Deus Santo Deus forte Cante Cante a Jesus misericordioso Deus Santo Deus forte Deus imortal E de poder Nós te adoramos Senhor Nós te adoramos Nos colocamos na tua presença Senhor Na hora da misericórdia Deus te glorificamos Ó Senhor Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Meu irmão Minha irmã Vamos rezar com muita profundidade Com muita piedade A nossa profissão de fé Nós sabemos Que nós temos a vitória A fé em Cristo Jesus A fé na trindade Na igreja católica E por isso nós rezamos Com muita piedade Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Cantemos Ó sangue e água Que jorrastes do coração De Jesus Como fonte de misericórdia Para nós Eu confio em vós Eu confio em vós Eu confio em vós Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, estenda suas mãos para Jesus e cante, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em Vós. Eu confio em Vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Estenda suas mãos para Jesus misericordioso. E cante, ó sangue e cante, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em Vós, eu confio em Vós, eu confio em Vós, eu confio em Vós, meu irmão, nesse terceiro mistério, que o seu coração possa dizer, que a sua alma possa dizer, Jesus, eu confio em Vós. Jesus, eu confio em Vós, Jesus, Jesus, Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação. Sim, Jesus, olha para a humanidade que sofre, que geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tem misericórdia, Senhor, da humanidade. Tem misericórdia das nossas famílias. Tem misericórdia, Senhor, dos jovens. Sim, Senhor, tem misericórdia dos pobres, dos agonizantes. Tem misericórdia dos enfermos, daqueles que estão nas UTIs. Tem misericórdia de nós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia. Como fonte de misericórdia para nós. Diga com muita piedade, com muito amor, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Cantemos, olhando para Jesus misericordioso, suplicando as graças que vêm do seu lado aberto. Jesus que ministra em nós a sua misericórdia. Cantemos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia de nós, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu confio em vós. Eu confio. Eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Diga isso, onde você estiver. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vossa diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Cante estendendo suas mãos para Jesus misericordioso Cante suplicando que o sangue e a água de Jesus Que sai do lado aberto Gere vida, gere saúde, gere fecundidade Gere perdão, gere amor Gere reconciliação no seio da humanidade que precisa Dar o perdão e receber o perdão Por isso cantemos ó sangue e água Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Eu confio em vós Sim, Senhor, nós confiamos em ti Eu confio em vós Ergue o seu braço direito para o Senhor E reze com muita piedade Reze, proclame a vitória de Deus na sua vida Proclame o Senhor e o de Cristo na sua família Na sua história de vida Proclame E por isso nós rezamos juntos Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Meu querido irmão Meu querido irmão, eu convido você a cantar essa música E a suplicar do Senhor as graças que vem do céu O Senhor que nos visita a cada tarde da misericórdia O Senhor que enche os nossos corações de amor E Ele deseja encher as nossas casas Os nossos trabalhos As nossas vidas Com o amor misericordioso dEle Ele derrama sobre nós A misericórdia A compaixão O perdão Por isso cante essa música Rezando Rezando Mergulhando no amor de Deus por nós Cantemos Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade A Tua vontade Em minha vida Cante 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 ao Senhor Reze Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade A Tua vontade Em minha vida Para onde eu irei Para onde eu irei Cante, cante Meditando Suplicando Clamando Em quem me apoiarei Reze Para onde eu irei Para onde eu irei Em quem me apoiarei Em quem me apoiarei Olhando pra Jesus Olhando pro Senhor Misericordioso Eu seguirei Eu irei Eu irei Aonde for o Senhor Eu seguirei Cante meu irmão Cante Eu seguirei Eu irei Suas mãos Pro Senhor E canta Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Aonde for o Senhor Diga isso pro Senhor Eu seguirei Eu seguirei Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Aonde for o Senhor Tua graça me basta A Tua graça me basta Teu amor Teu amor Me sustenta Diga isso Olha pra Jesus Misericordioso Tua graça me basta Teu amor Me sustenta Teu amor Me sustenta Suavemente Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Sim Senhor Tu que és a misericórdia Do Pai Jesus Tu que morrestes Na cruz Por nós Tu que ressuscitastes Para nos dar vida Nós queremos pedir Senhor Pelas famílias Do mundo inteiro Salva Senhor As famílias Salva a humanidade Salva o Teu povo Senhor Com a Tua misericórdia Visita Senhor A humanidade Que sofre Que geme Esperando a manifestação Dos filhos de Deus E diante de Ti Jesus Misericordioso Nós queremos Proclamar Que confiamos No Teu amor Confiamos Confiamos na Tua misericórdia Confiamos na Tua ação Na humanidade No mundo Age Senhor Age com misericórdia Age com perdão Age Senhor Curando Age Senhor Libertando Age Senhor Transformando a humanidade Sedenta Age Senhor Transformando A humanidade Sedenta De Ti Visita Senhor Aqueles corações Mais duros Mais indiferentes Visita Senhor Todos os corações Da humanidade Inteira Senhor E derrama Senhor O Teu amor Misericordioso Nós Te pedimos Senhor Que a Tua misericórdia Invada As nossas famílias Entra Senhor Entra nas nossas casas Entra nas nossas vidas Visita os jovens Visita Senhor Visita Senhor Os anciãos Visita Senhor Os adultos Visita as crianças Visita Senhor As famílias Os pais As mães Os filhos Visita Senhor A humanidade Inteira Com a Tua Misericórdia Visita Senhor Visita Senhor Nós Te pedimos Visita Senhor Com a Tua Misericórdia Com a presença Que o poder Em nossas vidas Visita Senhor Nós Te pedimos A Tua visita A visita Da Tua misericórdia Senhor Visita as nossas casas Visita os hospitais Visita os presídios Visita os moradores De rua Visita os pobres Senhor Visita Senhor A igreja Visita Senhor Os sacerdotes Do mundo inteiro A começar de mim Senhor Visita cada sacerdote Visita Senhor Jesus Cada batizado Cada filho de Deus Visita cada celibatário Senhor Deste mundo Senhor Visita Senhor Jesus Cada pai Cada mãe Cada família Senhor Visita Senhor Os construtores Da sociedade Visita Senhor Com a Tua Misericórdia Aqueles que estão Nos hospitais Enfermos Visita Senhor Nós te pedimos Pedimos Senhor Graças de libertação Liberta Senhor Daqueles que estão Escravizados Nos vícios Liberta Senhor E derrama Senhor A graça Da experiência com a Tua Da experiência com a Tua misericórdia Sim Senhor Nós queremos Experimentar a Tua misericórdia Amém E nós cantamos Eu seguirei Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Eu irei Aonde for Senhor Tua graça Me basta A Tua graça Me basta Teu amor Me sustenta A Tua graça Me basta Teu amor Me sustenta Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Meus queridos irmãos Nós finalizamos agora O texto da misericórdia E nós vamos dar continuidade A nossa programação Não saia Nós vamos ter o ofício De Nossa Senhora Cantado O ofício da Imaculada Conceição E depois Vamos ter O texto mariano É a tarde da misericórdia Fazendo com que O povo de Deus Reze Mais e mais Nós somos uma igreja Que rezamos Que clamamos A misericórdia de Deus O poder de Nosso Senhor Jesus Cristo E a intercessão De Nossa Senhora Por isso fique conosco Nós estamos finalizando agora O texto da misericórdia Vamos agora Cantar o ofício De Nossa Senhora E depois Rezar o texto mariano Tá bom? Fique conosco Não esqueça de dar aquele like É importante Dar o like É importante Compartilhar Se inscrever No nosso canal Se você ainda não é inscrito Inscreva-se No nosso canal Paróquia do Carmo Sejam bem-vindos A nossa tarde da misericórdia Eu vou dar uma bênção Mas essa bênção Eu darei Não é a bênção final Porque nós vamos ter agora O ofício Da Imaculada Concessão Eu vou dar uma bênção Vou abençoar você Que participa A cada tarde Clamando a misericórdia de Deus Rezando o ofício De Nossa Senhora E o texto mariano O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão De Nossa Senhora do Carmo Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Então fiquemos agora Com o ofício Da Imaculada Concessão Cante conosco Vamos rezar Coloque sua intenção Aí no chat Para o ofício De Nossa Senhora Boa tarde irmãos Que alegria estar com você Para rezarmos juntos O ofício Da Imaculada Concessão Depois do ofício Nós teremos O Santo Terço Meditado Mas é uma grande alegria Estar com você Nesta tarde Para juntos Rezarmos Intercedermos Pela humanidade Que sofre Você que ainda não Deu o seu like O seu joinha Você pode fazer isso agora Para que outras pessoas Sejam alcançadas Pela misericórdia de Deus Então dê o seu like Se inscreva no nosso canal Você pode minimizar aí a tela Do seu celular Ou do seu computador Você vai ver a palavra Inscrever-se Em vermelho Clica em cima dela Do lado tem um sino Aciona o sino Porque todas as vezes Que a paróquia do Carmo Estiver ao vivo Você receberá A notificação E participa conosco Deste momento De muita graça Você que tem Instagram Nos siga também No nosso Instagram Arroba Paróquia do Carmo Você pode fazer um print Desse momento Que você está participando Marcar paróquia Arroba Paróquia do Carmo E nós vamos Republicar A sua publicação Sejam todos Bem-vindos Este momento Você que está chegando Agora na nossa transmissão Para o ofício Da Imaculada Conceição Coloque sua intenção Nós vamos rezar Por toda a humanidade Que sofre Pelo fim da pandemia Pela paz no mundo Pelos nossos governantes Coloque aí a sua intenção Também Para que juntos Nós possamos Rezar por você E interceder Por você Então vamos dar início Ao nosso ofício Da Imaculada Conceição Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Deus o salve Virgem Filha de Deus Pai Deus o salve Virgem Mãe de Deus Filho Deus o salve Virgem Esposa do Espírito Santo Deus o salve Virgem Sacrário Da Santíssima Trindade Você que está em casa Você que está conosco Nesse momento No seu trabalho Vamos juntos Rezar o ofício Da Imaculada Cantemos Agora lábios meus Dizei Anunciai Os grandes louvores Da Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Eu sou Deus Em pessoas três Amém Agora e sempre Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Virgem Senhora do mundo Rainha dos céus E das virgens E das virgens Virgem Estrela da manhã Deus o salve Cheia De graça divina Formosa e louçã Daí pra essa Senhora Em favor do mundo Deus o salve Pois você conhece Pois você conhece Como defensora Deus os nomeou Desde a eternidade Para a mãe do verbo Com o qual criou Terra, mar e céus E vos escolheu Quando Adão pecou Por esposa de Deus Deus a escolheu E já muito antes Em seu tabernáculo Morada lhe deu Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais E nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai E ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve mesa Para Deus Para Deus Ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Antes que nascida Fostes Virgem Santa Nuvem preditoso Diana concebida Sois Mãe Criadora Dos mortais viventes Sois dos santos Porta Dos anjos Senhora Sois forte Esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do Cristão A Virgem criou Deus o Espírito Santo E todas as suas obras Com ela as ornou Ouve Mãe de Deus Minha oração Tope em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador Desamparais E nem desprezais Ponde Senhor Em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive reina para sempre Amém Amém Sede em meu favor Vigem soberana Livrai-me do inimigo Amém 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 backup Eu ieiça Amém Do grão Salomão Arca do concerto Velo de Gedeão Iris do céu clara Saça da visão Favo de sanção Florescente vara A qual escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas E tendes vosso trono Entre as nuvens puras Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais e nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai E ao Filho Amém Amém Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus nos salve Virgem Patrindade e templo A alegria dos anjos Da pureza exemplo Que alegrais os tristes Com vossa clemência Morto de deleites Palma de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do altíssimo Porto oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vós, Senhora Entre as criaturas Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais E nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão de todos Os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve de idade De torres guardecida De Davi com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre abraçada Do dragão a força Foi por vós prostrada Ó mulher tão forte Ó invicta Judite Que vós alentastes O sumo Davi Do Egito curador De Raquel nasceu Do mundo salvador Maria no Ludeu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais e nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso Amado filho O perdão de todos Os meus pecados Para que eu que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso bendito filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve relógio Que andando atrasado Serviu de sinal Ao Verbo encarnado Para que o homem Suba as sumas alturas Desce Deus do céu Para as criaturas Com raios claros Do sol de justiça Resplandece a virgem Dando ao sol cobiça Sois lírio formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantais Com vosso poder Os cegos errados Vós alumiais Fizestes nascer Sol tão fecundo E como com nuvens Cobrestis o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Tope em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais e nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso Amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora Venero com devoção Vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso Bendito filho Jesus Cristo nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive reina para sempre Amém O Pai e o Pai e o Pai e o Espírito Santo Que a sua ira A partir de nós Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Mãe e o Pai e o Pai e o Espírito Santo Glória seja ao Pai e ao Filho Mãe e o Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Virgem Mãe imaculada Mãe imaculada Com todo prazer, pois sois esperança dos pobres errantes E seguro porto dos navegantes Estrela do mar e saúde certa E porta que estás para o céu aberta É óleo derramado Virgem vosso nome E os servos vossos vos hão sempre amado Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparai e nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive reina para sempre Amém E antes de cantarmos o oferecimento Nós vamos rezar por suas intenções Que você colocou no chat Também vamos rezar pelo fim da pandemia Vamos rezar por todos os jovens Espalhados pelo mundo inteiro Vamos rezar pelas famílias Vamos rezar por sua intenção Você que coloca sua intenção na tarde da misericórdia Nós estamos aqui por você Para interceder por você Colocaremos diante de Jesus e de Maria As suas intenções Neste momento de graça Onde nós estamos rezando O ofício da Imaculada Conceição Vamos juntos rezar e cantar o oferecimento Consagrando a Virgem Maria Todas as nossas intenções Nesta tarde da misericórdia de hoje Juntos cantemos Humildes oferecemos A voz Virgem Pia Estas orações Porque em nossa guia Vades vós adiante E na agonia Vós nos animeis Ó doce Maria Amém Daqui a pouco nós vamos rezar o texto mariano Mas você que está pela primeira vez na nossa transmissão Esta é a tarde da misericórdia Que começa às 15 horas Nós rezamos o texto da divina misericórdia Depois o ofício da Imaculada Conceição E agora nós vamos rezar o texto mariano Mas eu queria pedir a você que está pela primeira vez na nossa transmissão E ainda não deu o seu like Não deu o seu joinha Que você possa fazer agora Porque quando você faz esse pequeno gesto Você é um evangelizador conosco aqui Da paróquia Nossa Senhora do Carmo em Fortaleza Você que ainda não está inscrito no nosso canal Você vê aí na tela a palavra inscrever-se Em vermelho Do lado tem um sino Clica em cima do sino Aciona esse sino Porque todas as vezes Que nós aqui na paróquia do Carmo estivermos ao vivo Você receberá a notificação E participa conosco deste momento de graça Compartilhe todos os dias o link da nossa transmissão Para que outras pessoas também alcancem a misericórdia de Deus Você que tem Instagram Você também pode nos seguir no nosso Instagram O nosso Instagram é Arroba Paróquia do Carmo Você pode fazer um print aí na sua tela E compartilhar conosco Que nós vamos republicar O seu momento que está conosco Aqui na Tarde da Misericórdia Então você é sempre bem-vindo A nossa Tarde da Misericórdia Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Convido você agora a pegar o seu teço Vamos pegar a nossa arma O nosso teço Você que está em casa Você que está no seu trabalho Você que está chegando agora na nossa transmissão Aqui a Tarde da Misericórdia Que começa às 15 horas Com o texto da Divina Misericórdia Depois rezaremos Cantaremos o ofício da Imaculada Conceição Encerrando a nossa programação Com o texto Mariano Então com certeza você já pegou o seu texto E vamos juntos rezar E interceder pelo fim da pandemia Interceder pelos jovens Pelas famílias E pela humanidade que sofre Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Oh Maria concebida sem pecado Oh Maria concebida sem pecado Amen E do Filho Oh Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus e está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados Na ressurreição da carne, na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Eis aqui a escrava do Senhor Faça-se em mim, segundo a tua palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E o Verbo Divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança Quem nela confia, tudo alcança Primeiro mistério gozoso Nós contemplamos a anunciação Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança Quem nela confia, tudo alcança Segundo o mistério gozoso Nós contemplamos a visitação De Nossa Senhora A sua prima, Santa Isabel Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos O Senhor gozoso Nós contemplamos o nascimento do menino Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança Quem nela confia, tudo alcança Quarto mistério gozoso Nós contemplamos a apresentação do Menino Jesus no Templo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança Que nela confia, tudo alcança Quinto mistério gozoso Nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo Nesse mistério nós vamos rezar pela Santa Mãe Igreja Pelo Santo Padre, o Papa Francisco Pelo nosso Acebispo, Dom José Antônio O Bispo da sua Diocese Você que participa conosco neste momento Rezaremos pelos Bispos Auxiliares da Arquidiocese de Fortaleza Por todos os sacerdotes espalhados pelo mundo inteiro Pelos sacerdotes que servem aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo Rezaremos por sua intenção Nesta tarde, neste momento do texto mariano Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança Quem nela confia, tudo alcança Infinitas graças os damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos, agora e para sempre Tomar debaixo do vosso poderoso amparo E para mais os agradar, vos saudamos com a Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Agora nós vamos rezar a oração Que o Papa Francisco nos pediu Após a recitação do Santo Teço Ó Maria Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho Como um sinal de salvação e de esperança Confiamos-nos a vós Saúde dos enfermos Que permanecestes junto da cruz Associada ao sofrimento de Jesus Mantendo firme a vossa fé Vós, salvação do povo romano e de toda a humanidade Sabeis do que precisamos E temos a certeza de que nulo providenciareis Para que, como encanada a Galileia Possa voltar à alegria e à festa Depois desta aprovação Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor A conformar-nos com a vontade do Pai E a fazer aquilo que nos disser Jesus Que assumiu sobre si as nossas enfermidades E carregou as nossas dores Para nos levar através da cruz A alegria da ressurreição Amém A vossa proteção Recorremos, Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem Gloriosa e Bendita Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades E as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Nós esperamos você Amanhã com a tarde da misericórdia Convide o maior número de pessoas Para juntos rezarmos E intercedermos Pelo fim da pandemia